Galera, beleza? Quem fala é o Márcio, hoje eu vou ver vocês. Mais um vídeo, mano, eu tô postando, vai tudo bem. É, para vocês, galera, dessa vez eu tô te trazendo um vlog, porque meu fio lá, ele parou o volume, não vai dar pra me trazer gameplay tão cedo. Sai, Carvalho! Ô, Carvalho! Deixa eu levantar aqui, tá? É, tá vendo aqui um vídeo para vocês, né, parça? E dessa vez, nesse vídeo eu tô com o Carvalho, né, que vocês viu? O canal dele é Tchau, Carvalho. Não vai estar na descrição, vai estar na descrição, pode focar em mim e o do Caio. E o do Caio, que não tem canal, aí faz bora de vídeo. Ô, ô, cala aí, cara. E galera, foca em mim, obrigado? Tá, é, vamos fazer aqui, é zoeira, sem fazer nada, tipo aquela live lá que eu fiz, não sei o que fazer. Tá. Mas, o que você tem, mano? Não, pera aí, não, pera aí. Eu acho que eu vou tentar pagar um desafio, mano. Eu tenho uma pergunta da Letícia, como é que você faz live? Como é que eu faço live? É, pode, 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 pode. Eu faço live usando um aplicativo chamado... Que? É esse aplicativo, tô brincando. O aplicativo que eu uso para fazer live é Gucher, ele não vai estar aí na... Não, vai ter o nome dele, né. Tanto faz, mano. Tanto faz, tanto fez, tô nem ligando. Eu tenho a pergunta do Yuffe, eu tenho a pergunta do Yuffe. Vamos mandar a pergunta do Yuffe. Essa pergunta do Yuffe é o seguinte, você acha as suas escritas gatas, gostosas? Então, né, a... Tem que falar o nome. As que eu conheço, as que eu conheço, não. As que eu conheço, agora as outras, mano, eu não sei. E as do Facebook? Eu acho que tem uma lá, pelo menos, que eu vi, que é? Fala o nome. Eu não vou falar o nome, eu não quero desrespeitar meus inscritos, mano. Mas do Facebook... Não, não, eles vão gostar ainda, ó. Não, mano, do Facebook tem em casa, velho. Nossa, mano. O que? Você não me tem no Facebook, adiciona aí Marcos Eduardo, a fanpage MarcosSanoBR, Instagram MarcosAndEleineEduardo36 e o Twitter MarcosSanoBR, mano. É nóis aí, meu irmão, você é louco, meu irmão, filho. Então, eu vou começar a porcaria do vlog. Vamos mandar mais perguntas, manda história. Ó, peraí, agora tem uma pergunta minha. Ah! Não, peraí, acho que eu esqueci. Ah, eu tenho uma. Tá, vai. Se a Maria Eduarda fosse seu inscrito, e falasse que... E falasse, não, e comentasse no Instagram, o Marcos é meu namorado. O que você fazia? Eu simplesmente, eu ia pensar só em duas coisas na minha vida. Ou eu iria na casa dele, desse um tiro de bazuca na cara dele, ou eu desse um tiro de bazuca na minha cara, mas depois eu mostrar pra todo mundo que eu não era namorado dela. Podem mandar mais aí, que hoje eu tô formada. Não, parece que eu esqueci uma pergunta. Hoje eu tô... Velho, não vai ficar só andando e vendo o carrinho vermelho? Ali de favela. Olha, vamos, vamos lá. Não, mandem mais perguntas, gente. Tem muita pergunta, tem muita pergunta. Qual foi o peito mais gostoso que você soltou? Olha, eu creio que é aquele que não dá cheiro, mano. Mas eu não... Mas peraí, não tem que... Não, 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 não tem que... É, quanto tanto você tem, Marcos? Eu tenho 13. Então vai. Eu tenho outra... Eu vou ver outra pergunta. Se o youtuber te chamasse pra filmar, qual seria? Eu tô brincando. Nossa, Fim. Eu não sei, machucou aqui. Olha! Ele chutou com o chinelo dele grosso. Que chinelo? É tênis Nike. Vou até mostrar aqui, ó. É tênis, mano. Tá, mas vamos lá. Vou mostrar o chutão que ele me deu. Eu ficaria muito... Ah, não, não dá pra ver, não. Eu ficaria muito feliz se o Peck e o Mike me chamasse pra gravar ou... Filme lápis. Ou sei lá, o Redland, mano. Mas o Peck e o Mike era o youtuber que eu mais queria, mano. Mara com isso! Carvalho! Vamos correr atrás do Carvalho? Não, depois eu responder as perguntas. Velho, outra coisa. Ele já tá já vazando. O Carvalho já tá correndo. Ô, galera, eu não tô na minha casa, mano. Mas... Eu não tô no bairro mais pobre. Cai fã seca, mano. Sai! Sai que é sua, taparela. Eu viajei, galera. Então, eu não tô na minha casa, mano. Então, deve ser até meio difícil, hein, tipo, desse vídeo, hein. Que eu tô de viagem, mano, né? Eu tô de viagem com esse animal. Não, não, não. Não sei. Nem sei nem por que não chamou. Nem sei por que nem não chamou eles. Morreu. Olha, eu pego aqui, para. Será que o Marcos já vai ganhar essa disputa? Eu não sabia que algum só tem isso, cara. Você viu, mano? Eu e o Bruno, ele agarrou aqui em mim. Eu só... Ele me faltou, eu soltei ele, mano. É o trato. Mas, vai, qual foi a pergunta minha? É... Onde você tá? Fala pra gente onde que você tá. Londrina. A gente tá em juiz de fora. É, a gente tá em juiz de fora. A gente veio pra cá, porque o Caio tem um parente nosso que mora e eu, o Marcos, é primo. E eu, o Marcos, é primo e eu trouxe sem conha pra mim. Aliás... Eu sou primo do Caio. Não, é... O Breno é primo do Caio e o Caio é meu colega, mano. Mas nós tava planejando viagem só nós dois, aí eu trouxe sem conha. O canal do Caio também vai tá aí na descrição. O quê? Ele até hoje só postou um vídeo, quem mais postou vídeo foi de uma carvalho, mano. Ele posta um vídeo, aí sai vídeo de Minecraft de Xbox. É o maior top lá, ele, o Alan lá, mano. Cês vão lá, cês vão lá dar like, mano. Cês vão lá dar aquele like e subscribe lá, meu irmão. Vé, não vamos fazer pergunta, não. Eu não sou a mãe da carreta da puta que pariu, velho, mano. Tá. Vê, vó, vó, vó. Vão lá, vó, 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 vó. Vamos lá, vó, vó, vó. Vamos lá no Mc Donald's, vó! Vão lá no Mc Donald's, vó! Esa olha ela, Youerson! Vá lá. Teus! Saque a sua, tafareu! Vamos lá, né, galera? Vamos, vamos lá, já, mano, eu vou te rolar o dedo. Já sabe, que não é bem trolar, né, galera? Eu sou só o que o filma. Você é só essas duas no vídeo, eu sou só o que o filma. Ah, eu, cara, eu quero correr em tudo. Nossa, eu vim, eu vou ter saído aqui. Tô vendo, mano, ele pode pra gente ficar. E a carinha dele ali. E aí, Lau. Cara, é break, né, mano? E, mano, cara, a gente tem que contar uma história aqui. Sai, mano. A gente tem... Pente a cabeça, velho. Pente ao cabelito. Tem que pentear na câmera frontal, né, parça? A gente tem... É, beleza! O Breno! O Breno, ele não tem... Ô, galera, eu vou explicar pra vocês o que é que o Caio tá gravando que nem um cu, mano. Por quê? Porque o Breno, ele não deixa eu gravar, galera. É isso, tipo assim. Falou assim, falou assim, por exemplo, falou assim. Breno, eu vou gravar. Aí o Breno começa a fazer cair meteoros, tipo um nome, mano. Mas, tipo, tudo eu vou deixar gravar. Fica sentado. Aí a única alternativa que a gente... Fica sentado, é de caixinha. Vai deixar ele sentado ali de caixinha. Oi, oi, oi. Bom, você vai acabar ouvindo. Você vai ficar com o caixinha, você vai ficar com o caixinha. Eu sou só o filmador. Eu sou só o filmador. Esquece de mim. Esquece de mim. E vem, tô com a campainha. Vem, você com a... Corre, filho, vamos embora. Vem, tá dói pra correr, não. Caralho, mano. Vem, minha câmera é lá pra... Eita, o que é a campainha? A gente não conhece seu lugar aqui direito, não, mano. Caralho. Vem, você por que não foi trazer essa encunha pra viagem? Não, galera. Por que a gente foi trazer essa jamanta? Segura. Eu vou segurar aqui um pouco, porque eu caí com a minha boboladão aqui agora. Aí, lá no fundão, ó. Olha lá. Ih, ninguém tá entendendo nem que graça. Vem, que aqui só... Só te zoeando. Então, né, galera? Então, né, galera? Então, né, galera? Ferrou, ferrou, ferrou. Caralho, mano. Já diminui aqui o zoom, galera? Pra eu poder me filmar. Vou tirar essa touca, mano. O tempo tá meio nublado. É, mano, eu vi ela, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem a Mari Reif também. O canal dela é de brincar de Barbie, tá, mano? Toma aqui, cara. Cara, mano, olha a minha... Nossa, velho! Você não bateu pra pedra, não, né? Ih, mano, o cara saiu pra fora, velho. Aí fodeu tudo. É colher. É colher? Toma aqui, cara. Cara, cara. Cara, eu tenho que filmar. Segura aí, porque você é meu cameraman, meu irmão. Vai me contratar, quanto você vai me dar por mês, quando você ganhar um milhão? Um real. Não! Se é que é um milhão, eu te dou um real, velho. Ah, um milhão de real. Vai, filma aí, velho. Eu não sei filmar. Eu também não. Tô zoando. Tô zoando, eu sei se em filme. Tô filmando o vlog. Ah! Nossa! Ah, dois milhão. Ai, mano. Vé, você dá ideia doer? Isso é pior. Nem brinca, velho. Nem brinca. Nem brinca. Vé, nem brinca. Eu já levei uma dessa do meu pai, não quer nem lembrar. Eu nunca levei e nem queria. Véi, olha só como é que dá no chão. Mano, meu pai tem piedade de mim, cara. Caralho. Vamos trolar alguém, mano. Eu quero trolar alguém. Quando a gente não tá gravando, a gente trola no Brasil, mano. Agora que a gente tá gravando, vamos trolar alguém, tá? Oi, eu tô vendo. Fale. Não, não, não. Não, eu te bati não, eu te bati não. Ah! Já doí. Ô, eu te coloquei, velho. Aham. Você sabe que... Ô, me desce veio. Você veio, meu? Vai, nem brinca, vai. Nem brinca com isso aí. Dói pra caralho. Vai, agora... Galera, a gente vai finalizar o vlog por aqui. A gente vai ficar com o vlog por aqui, porque não tem ninguém pra gente trolar, mano. Só se a gente chama a Mary Reif das orelhas ali agora, mano. Ela vai ver esse vídeo. Aí dá pra... Então, né? Ó, a Mary Reif, mano, ela é uma pessoa tão legal, mano. É uma pessoa tão legal que chega a ser chata. É uma pessoa tão legal que chega a ser irritante. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, hein? Ai, caralho, filho. No ar de Deus. Vai virar, amor. Você errou, amor?